Música Quando eu vejo que vem alguém feio, eu tiro para não filmar a pessoa feia É, brincadeira, porque ninguém gosta de filme, né? Sim ou não? Essa é a praia dos brasileiros Cada 10 pessoas aqui nessa praia, 9 são brasileiros aqui na Barceloneta, incrível E eles se acham todos gostosão, viu, meu irmão? Tá pensando aqui Anda, tem um cabineiro Olha que delícia Chegamos na praia Olha a Barceloneta aí, gente Colorido, é verão, olha só Vê como tá bonita Olha bem que delícia Vê Aqui o Hotel Bedoblo, bem baixinho do Hotel Bedoblo, olha lá em cima Praia, sol, muito bom aqui na Barceloneta Tudo colorido E esse Quem nunca veio o verão aqui Pra Espanha, pra Barcelona, tá na hora De vir conhecer isso aqui, ó Que beleza Viu? Outra vez nós estamos aqui embaixo Pra ver bem de frente aqui Uh, que linda praia, olha lá Essa é a parte do hotel O pessoal fica na praia aqui Né? Depois sobe Vamos lá nas pedras Ali no cantinho Fazemos o fecalinho para você Ai, não é de cima Não Tchau Tchau Tchau